O Itacoatiara Show de Prêmios vai dar um presentão para o amor da sua vida. São 25 mil reais em dinheiro só no quinto prêmio. É a extração especial Dia dos Namorados. Ainda tem 4 prêmios de mil reais. Compre já sua cartela por apenas 10 reais. É só 10 reais. Sorteio domingo às 13 horas. Transmissão pela rádio Panorama FM 95,3 e pelo Facebook Itacoatiara de Prêmios. Itacoatiara Show de Prêmios. A sorte bem pertinho de você.